E aí galera, vai quebrou aqui o Jornal do Xandau Jornal do Xandau Bora filho da puta, sai do telhado povo Bota a cara pro pai Porra, a bala não pega nesses cornos Não pega a bala no cara, vocês viram né A bala do pai não pega Mãe Bum 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 Vamos lá. Não era esse cara aí não, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá.